Oi, meus amores, tudo bem? Vou tentar resumir uma coisa que aconteceu horrível lá na maternidade. Gente, hoje acordei, foi seis horas, tomei café, tomei banho, esperei dar o horário pra levar as crianças, levei, tava chovendo muito, 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 muito mesmo, gente. Fui de sombrinha, de bicicleta, deixei as crianças oito horas, fui direto lá pra maternidade. Gente, chegando lá, eu assinei o papel lá pro Murilo fazer a Tráquio e a Grastro, acho que é assim que se fala, né? Porque, ó, acho que semana que vem já vai fazer nele, pra ele poder melhorar. Mas enfim, vambora, né? Deixei minha bolsa lá, lavei minha mão e entrei. Ele tava suando, já tava mamando, né? A dietinha dele, que eles falam a dieta lá, na maternidade. E logo depois que ele terminou, a gente deu banho de banheira nele. Aí encheu pela metade, do jeito que tem que ser, morninha. Aí começou a dar banho nele. E eu comecei a dar banho nele, né? Aí a menina tava segurando, a enfermeira tava segurando ele. E eu tava esfregando ele, cabecinha, corpinho. Aí lavamos pela parte da frente primeiro e depois virou ele. Aí, gente, assim que virou, tava ok. Aí começou a esfregar a cabecinha de novo, a parte de trás, né? Porque ele tá suando muito. Porque como não sai o choro, ele começa a suar de nervoso. E não sai o choro, gente, porque ele tá com o tubo. E não sai nenhum tipo de som, né? Mas assim que sair, aí vai ficar melhor pra ele. Aí foi esfregando. Aí a enfermeira percebeu que o tubo saiu. Saiu tudo da boca dele. Aí foi urgentemente pegar a toalha, induzou ele, botou em cima do becinho. Eu, assim, sem saber o que fazer. Ele tava respirando, mas sem o tubo, né? Aí a enfermeira foi e pegou a máscara pra poder botar assim nele. Eu já nervosa, toda pálida, pensando que ia acontecer alguma coisa no meu filho. Aí foi, pegou o tubo de novo, outro tubo novo. Porque saiu tudo, tudo, tudo da boca dele, gente. Ficou sem nada, sem nada. E ele lá caidinho, sem nada na cara, no rosto. E eu nervosa, nervosa, tentando limpar a babinha dele, né? Porque fica um suga-suga puxando. Mas como ele tava tomando banho, tava sem, né? Aí a médica falou pra me poder sair. E eu já tava nervosa, nervosa. Sentei lá fora e elas ficaram lá em dentro fazendo procedimento no Murilo. E vi a enfermeira falando que tá tudo bem, que só vai botar o tubo. O tubo do nariz, que é da sondinha pra poder se alimentar. E o tubo do pulmãozinho pra poder respirar. Gente, eu fiquei muito nervosa, muito nervosa. Aí a enfermeira foi, ficou indo lá fora pra falar que tava tudo bem. Que já tava fazendo procedimento. E não era uma coisa horrível, assim, dele perder a vida, né? Porque foi um montão de médicos, assim, pra cima dele. Pra poder botar o tubo. E tinha muita gente na sala. E foi horrível. Foi horrível. Gente, ele tava respirando, mas tava com muita dificuldade de respirar. Gente, horrível, horrível, horrível. Aí foi, elas botaram o tubo. De novo, né? A médica. Aí ficou ok. Aí elas cortaram o cabelinho do Murilo, assim. Porque tava muito grande, né? A enfermeira lá. Aparou, mais ou menos, o cabelinho dele. Aí depois que fez o mamazinho dele de novo, que era de meio dia. Esperou mais um pouquinho, tava dormindo. Tava só observando ele do lado dele, orando. Pedindo a Deus pra curar ele. E do nada começou, sai leite da boca dele, né? Porque todo mundo fala que tem que esperar um pouco. Pra sonda poder descer, né? Ficar diretamente. Eu acho que é no intestino. Que eu saiba o que as meninas falaram. Aí botaram pela boca. Aí a enfermeira falou que ia trocar. Ia botar no nariz. Aí eu fiquei lá com ele. Botei desenho no celular pra ele poder ver que ele tava olhando tudo, gente. E eu saí de lá com a cabeça a mil. A mil, porque muito triste. Não tenho boas notícias. Eu vou tentar contar em outro vídeo a reunião. O que aconteceu na reunião. Porque não é coisas boas. E é isso, meus amores. Vim falar só um pouquinho pra vocês do que aconteceu hoje. Porque eu nunca tinha visto uma coisa dessa. E é muito difícil, ainda mais quando é com o seu filho, né? O tubinho sai da boca e o neném tentando respirar. É, sozinho, mas tava com dificuldade. E eu entrei em desespero. E eu não sabia o que fazer. Tentei ajudar, mas não sabia o que fazer. Elas me botaram lá pra fora. Mas espero que não aconteça mais isso. Que logo venha fazer a cirurgia. Porque eu já assinei, né? O papel pra poder botar a grasto e a tráqueo. E em nome de Jesus que ocorra tudo bem. Porque o Murilo, gente, ele tem problema de musculatura. Então, ele não sabe como vai ser o procedimento, né? Porque vai ter anestesia geral no corpo dele. E como ele é fraquinho, ninguém sabe se ele vai aguentar. Mas em nome de Jesus, que a mão dos médicos seja a mão de Deus, gente. Na hora. Porque ele fez a biópsia e fez o mesmo procedimento. Da anestesia geral no corpo. Aí deu ok. Aí elas falaram que vai fazer a gastro e a tráqueo. No mesmo dia. Pra não poder fazer vários tipos de procedimento nele. Aí vai aproveitar a anestesia pra poder fazer os dois. E é isso, meus amores. Vou fazer outro vídeo com o Daniel. Pra ele poder explicar o que aconteceu na reunião. Porque ele entende mais, sabe? Sobre isso. Eu tava com a cabeça mil. E elas falando, as médicas. Que tá no caso dele, né? No problema dele. E Daniel, quando chegar do trabalho. Ele vai vir direto pra casa. Ele vai passar na feira. Pra comprar algumas verduras. Porque já tem duas semanas que a gente não compra. Porque a gente tá muito, muito sem tempo. A gente tá indo pro Murilo, voltando. Murilo, voltando. Levando as crianças pra escola. Voltando. E acabou a gente não fazendo a feira. Que as crianças necessitam de banana. Porque as crianças gostam de banana. Gostam de maçã. Gostam de laranja, sangerina. E lembrando pra vocês, gente. Que aqueles doces que a gente comprou. A gente compra pra passar meses. E muita gente comentou aqui no vídeo. Que faz mal comer muito doce. Sim, gente. Sei que faz mal. Sofia até tá com um problema. No dente. Não tá nem comendo doce. Mas aquele doce que a gente comprou. É pra passar meses. Não é dia. A gente não vai comer hoje. Nem amanhã. O doce todo. A gente comprou doce. Em quantidade maior. Pra poder durar bastante tempo. E porque aqui onde eu moro. Que que adianta eu comprar. Um doce de amendoim de R$0.70. Se lá eu posso comprar. 50 amendoim por R$20. Aí faz as descontas, gente. Isso é bastante em conta. Comprar doces. Lá na casa de doce. Do que comprar aqui na tendinha. Perto de casa. Porque eles querem botar o dobro do valor. E é isso, meus amores. Só vem contar mesmo o que aconteceu. Tô sem ânimo de gravar vídeo. Tô muito triste. Já chorei bastante. E agora eu tô mais calminha. Resolvi gravar um vídeo pra vocês. E é isso, meus amores. Me sigam no Instagram. Tá aqui na descrição. Um beijo. E até o próximo vídeo.